A Prefeitura Municipal de Castanheiras abriu oportunidade para a população colocar em dias os débitos referentes às dívidas tributárias e não tributárias contraídas com inscrição até o exercício de 2018 com descontos nos juros e multas. Até 2018, o nosso munícipe que tiver a dívida, ele pode chegar aqui na Prefeitura e solicitar o Madan, no qual ele vai obter 40% de desconto em juros e multas de todo o valor que ele tem em débito até 2018. A campanha teve início no dia 29 de agosto e encerrará no dia 30 de dezembro deste ano. Para quitar suas dívidas, o contribuinte deve procurar o setor da Secretaria de Fazenda. A nossa lei foi aprovada com outubro 40%, na realidade foi de setembro até dia 31. 50% de desconto, outubro 40%, novembro 30% e dezembro 20%. Aí o nosso munícipe tem a opção de ter esse desconto nos juros e correções monetárias das dívidas não tributárias e tributárias, que são todas as dívidas que constam na arrecadação. Os credores que tenham interesse em quitação dos débitos, deverão solicitar, dentro dos prazos emitidos, junto à Secretaria de Fazenda, no Departamento de Arrecadação do Município, a emissão do documento de arrecadação na data que ensejar a quitação do débito. Através da contribuição, é possível oferecer melhor qualidade de vida para a população. Arrecadamos através desses impostos, dessas taxas que são cobradas e que hoje se encontram em uma grande dívida ativa para o nosso município. Então, recebendo, além dele ter a vantagem de ter esse desconto, nós teremos a vantagem de ter mais receita para poder investir no município, para poder concluir e gerar até mais obras nas quais o prefeito tem a intenção de finalizar, como calçadas, como porque são recursos próprios no qual a gente pode usar para qualquer finalidade. Então, o investimento será único e exclusivamente para o município. Então, o município vindo, pagando, ele está investindo no próprio município dele mesmo. Então, o município, pagando, ele está investindo no próprio município.